Olá a todos, sou Lia Borges, sou hospedeira, mas também sou numeróloga e coach. E gostaria de agradecer ao professor por ter vindo a Portugal e dar a oportunidade de estar presente com o grande mestre da atualidade, onde passa um rico conhecimento, uma rica experiência para que nós possamos ver a vida de uma forma muito mais leve, criativa e de autocura e que somos capazes de transformar as nossas vidas com este workshop curso que fiz saio daqui uma pessoa diferente e muito melhor e pronta para contribuir de alguma forma transmitir também a mensagem que o professor nos passou. Obrigada.